Música Saudações Camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, pessoal. Hoje eu trago mais notícias sobre os jogos War Shield. Na verdade não é uma coisa tão grandiosa assim, mas eu prometi que eu ia deixar vocês atualizados sobre essa questão e venho aqui cumprir promessa, beleza? Então, bora lá. É o seguinte, pessoal. Há um tempo atrás, a revista CoroCoro havia informado que ia fazer uma competição para dar nome a um novo movimento do tipo Aço, que iria estrear em Pokémon Sword Shield. Bom, o resultado saiu, inclusive a animação, né, desse movimento. O movimento é usado pelo Duraludon, no vídeo que você está vendo agora, e no Japão vai se chamar Exhaustive Beam, ou Do or Die, tá? Esse nome é um trocadilho baseado em duas frases japonesas diferentes, que dificulta a tradução exata, mas é mais ou menos isso, tá? Eu gostei bastante. Ele é movimento special, tá? Com 140 de poder base, e tem um recoil aí de 50% do HP do usuário. Muito bacana, né? Além disso, pessoal, ontem lá no meu Twitter eu já havia anunciado isso, mas estou trazendo aqui para vocês. É o seguinte, teremos uma roupa para os personagens, né, tanto masculino e feminino, para quem fizer a compra, né, a pré-compra dos jogos. A questão é que, por enquanto, aparentemente, é uma coisa que está mais reservada para o Reino Unido e o Japão. Ainda não temos confirmação sobre esses lados aqui da América, e como vai funcionar de fato, para quem quiser fazer, né, o pedido da pré-venda desses jogos. Mas, pelo menos no Reino Unido, se você comprar o Steelbook, você vai ganhar uma figure, e também a roupa especial que vocês estão vendo aí. Eu achei essa roupa meio estranho, meio Orange's New Black, né, mas, de qualquer forma, é uma roupa legal aí, uma adição a mais. Eu espero, inclusive, que eles comecem a trabalhar mais no Sword Shield com roupinhas para personagens. Eu sei, parece uma coisa boba, né, mas eu gosto muito de customizar o personagem e dar diversas roupas e opções de roupas para os bonequinhos. Parece bobagem, né? Eu acho que é bobagem, mas, de qualquer forma, é uma coisa que eu particularmente gosto. Acredito que tem muitas pessoas que compartilham do mesmo gosto. Então, eu espero que a Pokémon Company, talvez, trabalhe, né, em roupas aí para os personagens agora em Sword Shield, que tenha uma seleção maior e até mesmo roupas de DLC ou de eventos. Seria muito bacana. Bom, pessoal, eu encerro aqui as notícias. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu venho com uma pequena crítica e apontuar aqui para vocês essa informação, que talvez seja importante. Durante o dia, saiu uma comparação entre o personagem Hal, de Pokémon Saimun, e o personagem Hop, de Sword Shield. Basicamente, a comparação é sobre a expressão de entusiasmo desses dois personagens. Aparentemente, a Game Freak pegou a mesma expressão do personagem Hal e implementou no personagem Hop. Eu não sei como cada pessoa vai reagir com isso. Algumas pessoas talvez não vão identificar isso como um grande problema. Mas eu vejo um problema nisso muito, até triste, porque o Hal foi um personagem que foi reutilizado em quatro jogos, vamos dizer assim. Pokémon Sun e Pokémon Moon. Pokémon Ultra Sun e Pokémon Ultra Moon. E ele está tão fresco na nossa memória, e essa expressão foi colocada de novo em um personagem com basicamente as mesmas funções do Hal, né? Ser um rival amigável. Então, está tão fresco na nossa memória como esse personagem se comportava, e eles me colocam a mesma expressão no personagem rival amigável de Sword Shield. Entendam bem, o problema não é a reciclagem, nesse caso. O problema é em quem foi a reciclagem, né? Em quem recebeu essa reciclagem. Gente, é um único personagem. Um personagem que você tinha que trabalhar só em umas animações mais inéditas, porque é um personagem que tem uma função aparentemente importante dentro do jogo. Se fosse um NPC, se fosse qualquer outro personagem, tudo bem. Um personagem mais secundário, vamos dizer assim, que é tipo mais justo. Tudo bem. Mas nisso eu não concordo. Eu achei bem... Estranho. Né? Eu vou deixar pra vocês julgarem. Eu não quero me aprofundar tanto nisso, porque eu já falei muito sobre esses lances de animação de qualidade. Né? Então eu acho que cada pessoa vem aí pro seu julgamento. Eu peço só pra vocês, por favor, que se vocês forem criticar alguma coisa, sempre utilizem da educação, seja aqui, seja lá com os produtores, diretores, enfim. Porque vocês têm a razão, sempre do lado de vocês. Então não perca a razão caluniando, ofendendo alguém. Isso não vai levar em lugar algum. Eles provavelmente já vão ignorar as críticas, mas definitivamente vão ignorar as ofensas. De qualquer forma, vem de vocês. Opinião, quero saber o que vocês acham sobre isso. Eu não acredito que seja buscar pelo em ovo, né? Pegar pelo em ovo. Eu acredito que simplesmente é que essa reciclagem foi muito mal utilizada, muito mal executada. Sabe? Tão recente, né? Tivesse, sei lá, pego a expressão de um personagem lá de trás. Né? De um jogo bem antigo, assim. Mas agora, sei lá, me suou de mau tom. Né? Enfim. A situação não tá muito legal. De qualquer forma, quero saber a opinião de vocês. Um abraço, a gente se vê logo, logo. E é isso aí. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.